Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético, mas antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Apesar da vitória por 3x1 no último domingo, a partida do Atlético contra o Vila Nova rendeu algumas baixas no time Ovinegro, por causa de lesões musculares, Carlos César e Maicon Bolt viraram desfalques para a Leverkup. O Maicon Bolt foi substituído logo aos 19 minutos de jogo, depois de dar uma arrancada, o atacante sentiu dores na coxa direita e deixou o gramado após receber atendimento. Apesar de estar no time reserva, o Maicon é um dos atletas mais utilizados por Leverkup durante as partidas. Suas boas apresentações nesse início de ano já renderam as primeiras discussões sobre a eventual titularidade. Outro que desfalcará o time Ovinegro é o lateral Carlos César, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Nesse início de ano, o Leverkup tem colocado o jogador improvisado do lado esquerdo, quando precisava poupar o titular Fábio Santos. Contra o Vila Nova, Carlos César jogou apenas no primeiro tempo e deu lugar ao jovem Hulk na etapa final. O Atlético não informou o tempo de recuperação da dupla, mas informou que ambos já iniciaram os tratamentos, mas estão fora dos próximos jogos. Depois da partida desta quarta-feira contra o Danube pelo Libertadores, o galo irá folgar no final de semana do Carnaval. Se for promovido a fase de grupos da competição, a equipe voltará aos campos na quarta-feira de Cinzas para estrear na chave 5 do Torneio Sul-Americano. Então, mais uma vez, o Atlético Mineiro sofrendo por conta de lesões, o Gustavo Blanco já havia se lesionado. Agora mais dois atletas com lesões vão desfalcar o clube mineiro nesse início de temporada, nesse início de ano. Um jogador que vinha sendo muito utilizado pelo Leverkub é o Michael Bolt. Como eu já havia dito em um vídeo passado, ele se lesionou e pode desfalcar o Atlético nas primeiras partidas da Libertadores. E agora o Carlos César também sentiu uma lesão na coxa e pode desfalcar o Atlético nos próximos jogos da Libertadores e também do Campeonato Mineiro. Como eu disse, na minha opinião, o Atlético já está praticamente classificado na Libertadores. Faltam só alguns detalhes, faltou só o jogo de volta. E na minha opinião, o Galo leva a melhora aqui nessa partida de Minas Gerais. Então, creio eu que a torcida do Galo pode ficar tranquila em relação a isso, em relação a esses desfalques. Porque creio eu que o Galo já tem o jogo todo dominado, já tem o jogo na mão, já tem o resultado na mão. E creio eu que para essa partida contra o Defensor, esses dois atletas não vão fazer falta. Claro que fazem falta para o restante dos campeonatos, fazem falta por conta do elenco que vai se reduzindo. Mas o técnico Leverkup é muito experiente e eu tenho certeza que ele vai saber administrar esse time com essas ausências que o Galo vem tendo nesse início de ano. Pelas minhas contas, já é a terceira, contando com o Gustavo Blanco, ausências por lesões. Então, eu creio eu que o Leverkup agora vai ter que administrar o grupo um pouquinho melhor. Porque o Galo vem sofrendo bastante com lesões nesse começo de 2019. Mas isso é normal, isso acontece, é começo de ano. Os jogadores ficaram um bom tempo parados por questão de férias, enfim. E até pegar o ritmo no ano novo fica um pouquinho difícil, mas a partir do começo do Campeonato Brasileiro, creio que tudo já está se encaixado, tudo já está praticamente certo. E o Galo não vai sofrer muito mais com essas lesões. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você está curtindo, não se esqueçam de deixar o like. Na quarta-feira, dia do jogo, a gente vai ter uma novidade aqui no canal. Então, fiquem ligados aí, beleza? Para vocês não perderem nada do que está acontecendo. O vídeo vai encerrando aqui, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.